Bom, não é fácil ser professora, estar na educação. Eu trabalho na educação há 21 anos e eu acredito que a educação é a única maneira que uma população, um país pode mudar, que um país pode mudar. Essa questão da valorização do profissional através do projeto do professor Lantadez é muito bacana, muito legal, muito importante. É uma maneira dos professores de mostrar os seus trabalhos, o que é feito dentro das salas. Muitas vezes as pessoas não vêm através da educação. Então eu não desisti da educação, eu acredito que é a melhor maneira.